Esta mulher pagou 220 dólares por uma lagosta e ao contrário do que todos pensavam, ela decidiu dar-lhe uma segunda chance. Kate Congley comprou uma lagosta gigante, de mais de 100 anos de idade com uns 10 quilos, mas ela não tinha a intenção de levá-la à sua mesa. Ao invés disso, ela planejou outro futuro para a lagosta. O King Love foi capturado na Baía de Fundi, por uma família de pescadores, que administra uma das principais lojas da região. Eles receberam centenas de ofertas pela lagosta. Alguns restaurantes o queriam como exposição, e outros simplesmente o queriam para sua mesa. Mas Kate ficou com o King Love, após pagar 130 dólares aos seus donos, e ela o fez com um único objetivo em mente, levar o King Love de volta ao lugar, do qual ele nunca deveria ter sido tirado. Embora a família de McDonald's vive de vender lagostas, decidiram que não havia problema em devolvê-la à Baía. Britney falou com seu marido Rodney, para tornar realidade o desejo desta mulher. Rodney foi contra os seus instintos de pescador, e levou seu barco para o meio da Baía, para cumprir esta nova missão. Devolviu a lagosta ao celular. Puxou a lagosta para fora da caixa. Enviou uma saudação final para Kate. Vou ter resgatado a lagosta. Rodney está neste negócio familiar há anos, e esta é a primeira vez que ele vive uma situação como esta. Em alguns membros do pessoal da loja familiar, estava incrédulo com o que havia acontecido. Parecia irreal que ela fosse a cara do marco, e depois jogada de volta na Baía. Mas as especialistas são otimistas. King Love tem perto de 100 anos de idade. E se as condições na Baía forem mantidas, ela tem uma boa chance de sobrevivência. Enquanto Kate só quer uma coisa. Para a compra mais estreita da sua vida. E ela provavelmente vai conseguir. Mas primeiro deve aprender uma lição importante. Para ficar longe dos pescadores. E especialmente das armadilhas para lagostas. Canal Positivo. Legendas por TIAGO ANDERSON Edi